Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. I said don't let me down and just trust me. 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 Lá pro final, mano Porque a delegacia é lá pra depois lá, mano Segue, 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 segue Cuidado, hein, rapaziada Cuidado, hein, velho Policiais, mano Policiais Eles não devem ter um comboio muito grande, não Porque não é um criminoso de alta periculosidade lá Sei lá como é que fala, mano Tá ligado? Alta peruca... Alta peruca o quê? Periculosidade É esse negócio aí mesmo Tá, deu pra entender Deu pra entender Então, deve ter só uma viatura só, mano Que negócio ali, velho Ó, tô vendo a sirene já, mano Eles estão aqui, ó Eles estão aqui na frente aqui, ó Vai de boa, vai de boa, então Vai de boa, então Vamos tentar me ferir ninguém Já perceberam a gente já, mano Já perceberam a gente já Já era, já era Agora já era, mano Agora a gente... Eita, desgrama Vou tentar passar pra tentar segurar Eita, mano Aí, ó A van tá correndo virado no bode, mano Cuidado, cuidado, mano Eles estão de Mustang Eles estão de Mustang Vou ter que frear Vou ter que frear Vou ter que frear O carro dele tá muito forte, mano Mano, Mustang do, velho Como é que... Caraca, velho Eita, caramba Eita, caramba Quase que eu bati, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse policial aqui, velho Tá mirando uma arma de chumbo Ele tá, ele tá, mano De choque, ó Acho que é arma de chumbo mesmo Daqui a pouco ele começa a soltar os pipocos aí Cuidado, mano Tá louco, tá louco, mano Rapaz, a gente tá... A gente tá tentando... É, parar um comboio da polícia, pá Eles tem permissão pra atirar Cuidado, mano Eu não quero ir preso, não, mano Eu não quero ir preso Não, a gente não vai preso, não Pode ficar tranquilo, mano Olha esse Mustang Corre pro caramba, mano O foda é que dá tempo deles fazer o quê? Dá tempo deles chamar outras polícias, tá ligado? Ele tá aqui dois quilômetros e meio Tem recurso, tá ligado Caraca, velho Não precisa rodar mais, hein, mano Cuidado, mano Ai, caralho, bati na viatura, mano Cuidado, cuidado aí, mano Cuidado, cuidado aqui Cuidado aqui, cuidado aqui, ó Ele tá protegendo a van, mano Vai cuidando Ele não vai deixar a gente passar, mano Tem que tentar prensar ele em algum lugar aí, ó Ó, tô na traseira dele Ele vai tentar bater no selo Cuidado Se quiser eu... Costa aí, Costa aí, Costa aí, PM Caraca, vai dar merda isso aqui, velho Ele tá batendo no seu traseira aí, tá ligado Tô ligado, tô ligado Eita, caramba, eita, caramba Joguei pra cá, joguei pra cá Caraca, filha da mãe, mano Filha da mãe Mano, vai ter que ser agora, mano É o seguinte, ó Eu tô aqui, tô do teu lado Fica na frente da viatura ali, mano O chapado fica atrás Eu vou tentar ficar na lateral da van, mano Pra jogar ela pro canto, tá ligado? Eita, caramba Cuidado aí, mano Acabei Caraca 맛있VO Caraca, vai, 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 vai Caramba, cara Deixa eu passar, deixa eu passar, Adriano Vai, 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 vai Vai na frente, vai na frente dele Tô indo, tô indo Vou passar a bora Boa, 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 mano Boa, 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 boa Pode crer, pode crer, mano Vou jogar pro lado aqui, mano Vai dentro, pra ir dele Aí, boa, boa, boa Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo, vai indo, vai indo Caraca, velho! Caraca, mano! O policial tá desacordado aqui, mano! Eita, caramba! Caraca, tá chegando alguém, tá chegando alguém, velho! Tá chegando alguém! Qual é, qual é, qual é? Qual é, mano? Você tem alguma coisa aí pra abrir aqui, mano? Alguma coisa do carro aí? Tem, 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 tem! Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, mano! Caraca, velho! Caramba! O policial tá desacordado, mano! Eita, mano, ele desmaiou! Aqui, 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 ó! Cadê, cadê? Quebra a porta aí, quebra a porta aí, mano! Quebra a porta! Isso, 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 isso! Caramba! Acho que te travou! Deixa eu ver! Conseguiu? Isso, isso! Boa, boa! E aí, Pedro! Vem, 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 vem! Isso é muita pergunta! Isso é muita pergunta! Isso é muita pergunta! Vambora, vambora! Caramba! Ai, caramba! Não dá pra subir aqui, velho! O Adriano tá lá empurrando a viatura até agora, mano! É o quê? O Adriano tá empurrando a viatura! Vambora, mano! Vambora, vambora! Vambora, vambora, mano! Senão ele vai acabar sendo preso, mano! Tem que voltar pra pegar ele! Mano, mano, que merda, mano! Entra aí, Pedro! Entra aí, entra! Caraca, velho! Rapaz, que agonia foi essa? Mano, a gente não ia te deixar na meia, né, mano! Tá ligado? Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Falou com ele, hein? Falei, falei com ele aqui no rádio aqui, mano! Parece que ele tá na saída do posto! Beleza, beleza! Vambora, velho! Vambora! Vambora! Ah, caraca, velho! Parar aqui mesmo! Parar aqui no fundo aqui, ó! Caramba, doidão! Pode parar aí, pode parar aí! Sai do carro, sai do carro, mano! Sai do carro! Parar aqui, mano! Parar aqui! Aí, doidão, ó! Minha parte eu fiz, beleza? Te tirei de lá! Meu emprego! Como é que vai ficar com o meu emprego agora? Volta lá pro seu sertão lá! Eu tô com o evento de novo, mano! Se você quiser ir lá, eu te arrumo uma paradinha lá, tá ligado? Volta lá pro seu sertão lá! Vive sua vida! Porque tá tudo certo, beleza? Minha! Tá tudo certo, tá tudo certo! Tá tudo certo! Você não foi preso mais, entendeu? A gente fez nossa parte! Agora, espero que você faça a sua, entendeu? A gente foi gente boa ainda, viu? Não, eu sei! Eu posso deixar, se fosse outro, eu tinha abandonado lá! Obrigadão, meu! Obrigado mesmo! Isso aí, isso aí, mano! Agora você pede um UBA aí ou pede qualquer coisa aí, tá ligado? Toma aqui, toma aqui, ó! 50 contas aqui, ó! Toma aqui! Valeu! Pede um UBA aí e leva lá! Pede pra ele te levar na sua casa lá! E vive sua vida aí! Depois eu te ligo aí, mano! Pra te arrumar uma paradinha aí pra você ganhar uma renda aí! Pode crer? Eu agradeço muito ao seu sertão! Beleza, beleza, beleza! Ô, ô! Cadê o Adriano, pô? Até agora ele não chegou! Ei, velho! Eu tô olhando aqui, mano! Valeu, valeu, Pedrão! Tem um carro velho chegando aí! Cuidado aí, mano! Tem um carro velho! Não é ele não! Cuidado aí! Eita! Que isso, Adriano? Que isso, Adriano? Que parra, mano! Você destruiu o carro, mano! Ô, mano, você tá entendendo, mano? Aquela polícia veio atrás de mim, mano! Aí apareceu mais outro, mano! A do Mustang? E eu tive que correr esse velho! Aí eu entrei na curva ali, mano! Eu perdi o controle, tá ligado? Abati na parede, mano! Meu Deus do céu! Caraca, você destruiu o carro todo, velho! Não teve condições não, mano! Duas viaturas atrás de mim, mano! Não dá não, parceiro! Mas eles seguiram você até aqui? Não, não, não conseguiu não, mano! Eu cheguei ali na piscina! Mas, peraí! Carai, mano! Parece que ele tava correndo a pé, né? Ô, TJ, TJ, TJ! A gente tem um problema! O quê? Cadê o... Cadê o paralama de trás aqui? Já era, mano! O Brax vai... É, já era! Se a polícia encontrar, tem placa, mano! Tem placa, viado? Não, eu tinha desparafusado a placa, mano! Tem certezas? Tem certezas? Absoluta, absoluta! Tá aqui dentro aqui! Dá uma olhada aqui, ó! Eita merda, mano! Tu tem certeza, mano? Tem certeza, doido? Tem certeza? Olha lá, mano! A placa tá lá! Pode olhar lá, mano! Cadê a da frente? Eu acho que isso é conversa... Acho que isso é conversa fiada, hein, Alisson! Acho que é conversa fiada, hein, mano! Isso daí vai dar ruim! A placa aqui do meu tá aqui, ó! Não tem como tirar isso não, ô, Adriano! Não tem como tirar esse negócio não, doido! A gente tá falando da placa aqui! Caraca, velho! Putz! Achei que é a placa de solda, viado! De tela eu não tirei, não! Meu Deus do céu, mano! Agora a gente vai ter que... A gente vai ter que ficar ciente aí, velho! Porque esse para-choque aí não pode... Meu Deus, velho! Queima esse carro! Queima esse carro, mano! Queima esse carro! Cadê? Pega azul! Tá doido, rapaz? Esse carro aí, mano! O Brax vai querer de volta, mano! Então coloca ele lá pra dentro, mano! Caraca, velho! Deixa eu colocar aqui, velho! Tá bom! Vai lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá! Vai lá também, ó! Mano, que merda, velho! Cadê a placa do carro, mano? O Brax vai ficar doido com nós, velho! Mano, o Brax vai ficar só o veneno, mano! No meio da rodovia, mano! Eu já vi isso daí, velho! Já vi o que aconteceu antes, no jornal e nessas coisas, né? Na moral, a gente fez o serviço tão certinho, velho! Aí, do nada, a gente dá um azar de colocar a placa lá! O negócio é nós irmos embora agora, velho! Eu vou com o quê? Eu vou com alguém... Ô, você tá parecendo um corintiano aí, ô, chapé! Mas é de sacanagem tudo isso! Aqui, velho! Tá parecendo um corintiano, rapaz! Ai, deixa eu te chamar de chapéu, cara! Sai de fora, chapéu, caralho! Aí, aí, vambora, mano! Vambora, 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 velho! Vambora, vambora, vambora! Vamo lá, chapéu! Que merda, velho! Adriano, meu! Pô, na moral, você me deixou sozinho com duas viaturas lá, pô! Pô, mano, na moral, você viu lá que eu fui lá ver o negócio lá, né, velho? Do Pedrão, ele era o importante, tá ligado, da situação? É, mas e o bagulho da placa aí, mano? O bagulho da placa já era, mano! A gente não fazia a mínima ideia de onde caiu esse negócio aí! Vai querer refazer todo o trajeto aí, vai ter polícia! Vai ter polícia lá, mano, vai ter polícia lá! A gente já trocou de carro, vambora agora, tá ligado? E torcer, mano, torcer pra não acontecer nada! Torcer pra ninguém achar esse para-choque, velho, com essa placa aí! Que senão pode dar problema até pro Mano Brax, viu? Vai estar no nome de quem essas placas, mano? Eu não sei, mano! Talvez pode ser placa, sei lá, clone, sei lá, mas... Sei lá, vai que ele encontra... Você sabe, né, como é que é a polícia aqui, né, velho? Mas isso aí foi uma coisa que não foi culpa de ninguém, né, mano? Na hora da fuga lá, bateu, quebrou o para-choque e caiu, né, velho? Uma polícia bate atrás de mim, a outra furiu na minha frente e bate atrás dela e fica naquela putaria, tá ligado, velho? Ah, velho, de boa, de boa, mano! Mas fazer o quê? Agora vamos torcer pra dar tudo certo, pode crer? Bora lá, velho! Bora! Caraca, mano, já trocou até de jaqueta já, né, doidão? Não, eu já troquei de roupa aqui pra ninguém ficar trocando de nada! Poxa, tem roupa aí pra mim não, velho? Eu não trouxe não, eu não trouxe não, mano! Minha roupa serve no seu? Não sei, nunca testei! Eu tô só com a blusa que eu fui lá no negócio lá mesmo, velho! Caraca, mas eu tô com o zóio regalado aqui, velho! Calça é 36! Deixa os 42, mano! Que merda, velho, que a gente fez, hein, velho? Não sei o que que... Mano, mano... Não sei o que que dá na nossa cabeça! Se alguém perguntar, se alguém perguntar, a gente tava, sei lá, numa festa, tá ligado? A gente tava num restaurante comendo peixinho, sei lá, mano! Nada aconteceu, nada aconteceu! A gente tava comemorando alguma coisa do tipo! É! É de boa, mano! Eita, mano, caraca, velho! Que isso? Deu... Fui soltar, foi soltar o freio do carro e ele deu uma... Freio de mão aí, pô! Cuidado que vai estragar seu para-choque, mano! Não, não, de boa, mano! Boa! Eu acho melhor que eu ir trocar de roupa aqui! O quê? Deixa eu te falar, será que se eu chegar em alguém assim e falar assim... Passa o dinheiro! Será que os caras passam, mano? Acho que passam, mano! Que isso tem maior cara de bandido, mano! Ih, tá tirando, né? Assim que funciona também não, mano! Olha os caras aí, olha os caras aí! Calma aí, mano! Não precisa me roubar não, mano! Calma aí, mano! Rapaz, é semorada de rua aí! Ih, rapaziada! Beleza? É semorada de rua aqui! Ô, onde tem roupa aí, mano? Fala aí pra mim, que eu vou lá buscar! Não tem roupa aqui não, doido! Tá doidão, né? Onde você estava, velho? Falou! 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 É o Adriano, pô! Falei pra você chamar ele assim, mano! Esse cara vai ficar só o veneno, mano! Esse cara vai ficar só o veneno, mano! Esse cara vai ficar só o veneno! Onde a gente estava? O que você estava fazendo aí? É que a gente chegou lá... Estava em casa, pô! A gente estava em casa! Estava não, que a gente acabou de vir de lá! A gente veio de casa? Não, a gente acabou de ir lá pra casa e agora estamos aqui, entendeu? É... A gente chegou na casa e você não estava lá, tá ligado? É... Mas e a noite que eu ia ter bairro de carro saindo? Ah, ô! Você virou polícia, velho? Ah, oi! Esse cara tá parecendo a dúvida aí! Parece que tem bairro de carro saindo, velho! Tá parecendo a dúvida, velho! Você tá, velho! E aí? Vai ter educação fiscal? Foi na boate, pô! Foi na boate! Foi na boate! E por que você não chamou então, pô? Na boate? Porque você só vai na boate do Pablo Vittar, mano! Isso aí a gente não vai! Não, mas acabou o turnê dele já, pô! Acabou o turnê! Como é que é o nome? Como é que é a música dele lá que você cantou naquele dia? Você me... Ah, não! Esse aqui é MC Bruninho, né? Calma aí, é! Puta que pariu, velho! Aí! Cante aí, mano! Eita, pô! Parece que tem outra pessoa! Acabou que tem a bomba mesmo! Caraca! Parece que tem outra pessoa mesmo, velho! Eita! Agora tá parecendo a gente! Aí, rapaziada! Vambora, mano! Vambora! Vamo pra aula que você tá ligado já, né? A aula que eu tô doido pra ir pra casa, mano! Tô doido pra ir pra casa! Eu também! Caramba, velho! Caramba, velho! Já ficou de noite, velho! Tô esperando a Duda aqui! Tô esperando ela sair da aula! Porque eu quero conversar com ela, velho! Na moral, eu não quero ter inimizade! Eu não quero ser inimigo dela, entendeu? Quero ser pelo menos amigo! A gente terminou e tal! Mas é pro bem dela! Ela não tá conseguindo entender! É isso! Caramba, velho! Caramba! Tô que pariu, mano! Caramba, velho! Na moral, cadê ela, velho? Já era pra ela ter saído já! Cadê ela? Cadê ela, velho? Eu vou ficar aqui, mano! Vou ficar aqui! Nem que eu tenha que ficar aqui mais duas horas, mais três horas! Mas eu quero explicar, entendeu? Eu quero explicar o que tá acontecendo! Olha ela lá! Olha ela lá! Olha ela lá, pô! Como é que ela vai embora? Ela tá sem carro! Como é que ela vai pra casa, mano? Acho que eu vou lá falar com ela, mano! Eu vou lá falar com ela, velho! Respira, respira e vambora, velho! Vambora lá falar com ela! Tomara que ela aceite as coisas de boa, né, velho! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Vamos falar, vamos falar! Caramba! Ô, peraí, Duda! Peraí, Duda! Ô! Ô, Duda! Peraí, peraí! Vamos conversar aqui, pô! Ô, Alex! Calma aí, Alex! Deixa ela falar comigo aqui, mano! Ela tá mandando acelerar! Põe mal, mano! Põe mal, mano! Que merda, velho! Que merda! A mulher não quer nem falar comigo, pô! Não quer nem... Porra, velho! Como assim, velho? Eu não fiz nada! Não traí, não fiz nada, velho! Ela tá pensando que eu tô com alguma... Alguma menina! Ela tá pensando que eu tô com alguém, entendeu? Por isso que ela tá falando... E aí, paparrão! Não vem não, que eu tô sem paciência! Qual é, Duda? E aí, vacilão! Fiquei sabendo que você largou da Duda, né? Meu irmão, na moral... Se você encostar a mão nela, doidão! Se você encostar a mão nela, o bagulho vai ferver pro seu lado! Tá entendendo? Meu parceiro, você fica tranquilo que o meu assunto não é com ela não, tá ligado? Meu assunto é com você, maluco! Você, tá certo, mano? Aí, ó! Você fica ligeiro que o bagulho não vai ficar fácil pro seu lado não, mano! Pode ficar tranquilo, mano! Doidão! Então, é o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! Seu assunto é comigo, entendeu? Seu assunto é comigo! Então, resolve comigo, mano! Resolve comigo! Larga de ser moleque, entendeu? Você atropelou uma mulher, velho! Você atropelou uma mulher, entendeu? Só pra me incriminar! Aquela mulher lá tem família, rapaz! Tem marido, tem filho, entendeu? Pode falar uma coisa! Pode falar uma coisa! Pode falar uma coisa! Isso! Não é nem o começo! Mas é isso que eu tô falando, rapaz! Seu covarde! Resolve comigo! Você vai ficar ferindo os outros pra tentar me incriminar! Você não tá entendendo qualquer... Você não tá entendendo qualquer questão aqui, mano? A questão é te ferrar, mano! A questão é botar você na cadeia, meu truco! É fazer você ficar longe de tudo, mano! Ah, ah, ah! Volta aqui, rapaz! Tá indo pra onde? Rapaz, pega seu carro e vai embora, mano! Que eu vou acabar perdendo minha razão, entendeu? Eu vou acabar perdendo a cabeça aqui! Vai embora! Vai, vai, vai! Rala, 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 velho! Mano, na moral, velho! Esse cara é muito desgraçado, velho! O cara não tem um pingo de dó, mano! O cara não tem um pingo de dó, mano! Não tem um pingo de dó! Puta que pariu! O cara atropelou uma mulher só pra botar a culpa em mim! Nem pensou, né? Que a mulher tem família, que a mulher tem isso, tem aquilo! Bicho desgraçado, velho! Ah, velho! Não sei o que eu tô fazendo! As coisas estão começando a se complicar tudo de novo, velho! Vambora, velho! Tchau, tchau, tchau!